Quando nós lemos os quatro evangelhos, os relatos que nós temos nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos 89 capítulos de texto bíblico e há apenas um único lugar onde Jesus nos fala sobre o seu próprio coração. Nós aprendemos muito, abundantemente nos quatro evangelhos. Sobre o ensino de Cristo, nós aprendemos sobre o seu nascimento, seu ministério e aprendemos sobre seus discípulos, começamos a compreender o temperamento deles, a grande transformação que aos poucos vai ocorrendo na vida deles. Nós somos informados das viagens de Cristo, dos hábitos de oração e encontramos longos discursos de Cristo e as repetidas objeções de seus ouvintes, de fariseus e de escribas e vemos como o seu ensino chega às pessoas do povo e nós aprendemos como ele se via, o próprio Cristo se via como o cumprimento de todo o Antigo Testamento, por exemplo, como ele fala sobre isso no caminho de Emmaus e aprendemos em todos os quatro relatos, em todos os quatro evangelhos sobre como ele foi odiado sem causa, como ele foi perseguido, como de fato ele era um homem de dores e temos o relato da sua prisão injusta, da sua morte vergonhosa, da sua ressurreição surpreendente, nem os seus discípulos realmente esperavam isso e nós podemos pensar nas milhares e milhares e milhares de páginas que foram escritas por teólogos nos últimos dois mil anos sobre todas essas coisas é um material abundante, rico mas apenas num único lugar de todo esse relato talvez nós tenhamos a palavra mais maravilhosa já pronunciada por lábios humanos porque nesse único lugar nós ouvimos o próprio Jesus abrir para nós o seu coração é o único lugar onde ele fala sobre o seu ser interior e o que nós ouvimos é ele dizendo venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu julgo é sua ave e o meu fardo é leve em Mateus 11, 28 a 30 esse é o único lugar é o único lugar na Bíblia onde o Filho de Deus tira o véu e nos permite e nos permite sondar bem no fundo de quem ele é ou seja nós somos informados por ele mesmo e o que ele diz não é que ele é austero e exigente de coração não nos é dito que ele é exaltado e digno de coração nem mesmo nós somos informados de que ele é alegre e generoso de coração quando a gente deixa o próprio Jesus definir os termos sua surpreendente afirmação sobre ele mesmo quando ele vai falar sobre o seu coração é que ele é manso e humilde de coração então é é uma coisa surpreendente e para é ficar claro para nós quando olhamos para isso a Bíblia fala do coração seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento é não está falando como nós costumamos usar hoje simplesmente como a vida emocional não a Bíblia fala do coração como centro de animação central de tudo o que a gente faz não é que controla tudo o que a gente faz é o que nos tira a cada manhã da cama é aquilo com que nós sonhamos aquilo que nós nos impulsiona a ficar anos é trabalhando para é alcançar algo é o que faz a gente sonhar quando está acordado o coração é a sede da motivação daquilo que a gente faz então o coração em termos bíblicos é algo muito rico não é não é a parte de quem nós somos o coração é o centro de quem nós somos o centro do que somos nosso coração nos define nosso coração nos dirige por isso que salomão diz não é para você guardar o seu coração porque dele flui as fontes da vida quem nós somos de verdade ele diz em provérbios 4 33 então o coração é uma questão de vida é o que nos torna o ser humano que cada um de nós é o coração dirige tudo o que fazemos é quem nós somos é porque é o nosso coração é escravizado pelo pecado é que a nossa vontade é escrava não é a nossa escravidão a escravidão como o homem nasce em Adão não é externa não é é uma escravidão interna porque é o coração que é escravizado pelo pecado e é ele que dirige os desejos é a vontade é o que impulsiona então o coração dirige tudo o que fazemos é quem nós somos e quando Jesus nos conta é o que o anima mais profundamente não é o que o impulsiona o que é verdade absoluta sobre ele quando ele expõe os recessos mais íntimos do seu ser o que descobrimos é que ele ele é manso e humilde agora quem poderia imaginar um salvador assim quem poderia imaginar um Deus assim um Deus que diz eu sou manso a palavra grega traduzida como manso aqui ela ocorre apenas três outras vezes em todo o novo testamento na primeira é na primeira bem-aventurança em que Jesus diz em Mateus 5.5 por exemplo que os mansos herdarão a terra e na profecia de Mateus 21.5 que está na verdade citando Zacarias 9.9 que o rei o rei vem sentado ele vem ter convosco humilde e montado num jumento e vem a palavra aparece novamente no incentivo de Pedro às esposas para nutrir mais do que qualquer outra coisa uma beleza que não é externa Pedro diz assim pelo contrário esteja no seu interior no ser interior que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e manso aí aparece a palavra novamente e Pedro continua o que é de grande valor para Deus em 1 Pedro 3.4 então manso humilde gentil Jesus não se definiu e não gosta de quem é gatilho rápido ele não é rude reacionário ou facilmente exasperado ele é a pessoa mais compreensiva do universo então a postura mais natural para ele não é um dedo apontando a postura mais natural é são braços abertos ele é manso e humilde é outra palavra e o significado da palavra humilde se sobrepõe a palavra manso não é porque juntos juntas as duas palavras elas estão comunicando uma única realidade sobre o coração de Jesus como o próprio Jesus está definindo o seu coração essa palavra específica no original usada aqui é geralmente sempre traduzida como humilde no novo testamento como em Tiago 4.6 que diz Deus se opõe aos soberbos mas dá graça aos humildes mas tipicamente também muitas vezes no novo testamento essa palavra grega se refere não simplesmente a humildade como uma virtude mas a humildade no sentido de miséria ou de alguém que é empurrado para baixo pelas circunstâncias da vida que também é como essa palavra grega é geralmente usada em todas as versões gregas do antigo testamento especialmente no livro de Salmos então por exemplo na canção de Maria durante a sua gravidez por exemplo essa palavra é usada para falar da maneira como Deus exalta aqueles que são humildes como está em Lucas 1.52 Paulo já usa a palavra quando nos diz para não sermos arrogantes mas nos associarmos aos humildes em Romanos 12.16 você vê ele está usando a palavra se referindo àqueles que são não são pessoas atraentes socialmente inexpressivos aqueles que nunca são o centro das atenções aqueles que não são o centro das atenções da festa mas fazem na verdade o anfitrião se encolher quando eles chegam ou seja eles não vão fazer a festa ser o acontecimento pelo contrário então o objetivo de dizer que Jesus é humilde é também como a gente vê que ele é acessível apesar de toda a sua glória a sua glória que é resplandecente apesar de toda a sua santidade santidade deslumbrante indescritível a sua singularidade ele é Deus a sua posição suprema apesar de tudo isso ninguém na história da humanidade foi mais acessível do que Jesus Cristo ou seja não há pré-requisitos para se aproximar dele não havia pré-requisitos para se aproximar dele sem obstáculos para tocá-lo um pregador de séculos atrás falando sobre Mateus 11 29 ele diz nenhuma impressão foi deixada por sua maneira de viver por sua manifestação de vida mais profundamente fixada na consciência daqueles que o seguiam do que a da nobre humildade do seu porte ou seja a barreira mínima a ser vencida no abraçar Jesus é simplesmente vá a ele não é e tudo que a pessoa precisa e precisava na verdade é a única coisa com a qual ele trabalha você vê no versículo 28 do que nós lemos aqui em Mateus 11 isso é dito aqui explicitamente quem se qualifica para ir a ele todos os que estão cansados e sobrecarregados você não precisa se animar antes ou você não precisa se recompor e depois ir a Jesus seu próprio fardo é o que o qualifica para ir a ele a própria admissão do fardo do cansaço de se estar sobrecarregado nenhum pagamento é exigido ele diz eu te darei descanso se você está cansado e sobrecarregado e você vem a mim seu descanso o descanso de Cristo você vê é um presente é é um dom da sua graça não é uma transação se você está trabalhando ativamente duro para atingir algo em sua vida o trabalho para ser alguém como é dito para alcançar uma autoestima um lugar que te faça erguer a cabeça e é óbvio que isso deixa o homem cansado isso não leva o homem a esse lugar então se você está cansado ou você já nem está mais ativamente fazendo nada porque você já trabalhou tanto tentando encontrar aquele é aquele sentido de valor da vida daquilo que vai fazer é nós sermos quem nós achávamos que devíamos ser então se você já não tem nem mais força de fazer algo nessa direção você está passivamente se encontrando sobrecarregado por algo fora agora do seu controle o desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso que saia da tempestade é do fardo exaustivo eu diria que supera mesmo o teu próprio desejo é de descanso então você vê ele se define eu sou manso e humilde de coração então este acordo com o próprio testemunho de Cristo é o coração de Cristo ele é assim isso é incrível porque ele é o Deus eterno ele é assim receptivo aberto ele é acolhedor é disposto amigável então é se nos for pedido para dizer apenas uma coisa sobre quem é Jesus nós estaremos honrando a própria revelação de Jesus não é se a nossa resposta for quem é Jesus como ele é ele é manso e humilde então se Jesus tivesse um site nas redes sociais hoje em dia e lá no lugar mais alto onde as pessoas se definem ele colocaria sobre mim quem eu sou ele colocaria eu sou manso e humilde de coração nós não poderíamos ter um Deus mais surpreendente um Deus que a única vez que vai falar sobre o seu ser interior que vai descrever o seu coração ele usa duas palavras eu sou manso e humilde nós temos um Deus surpreendente cheio de glória no qual nós podemos nos aproximar não é e realmente infalivelmente inexoravelmente encontrar descanso nele para as nossas almas amém querido amém come to me come to me you Deus te abençoe e eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Porque meu descanso é fácil e meu prejuízo é luz Me levante sobre você e eu lhe darei descanso Venha para mim, você quebrado E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Venha para mim, você quebrado Eu lhe darei descanso E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Amém.